Nós vamos fazer uma canção chamada Sara, cura e louva a Deus. É minha, do mestre Abianto, sanfoneiro, que pode nos ouvir aí, aquele abraço. Mas eu queria falar do Sara, cura e louva a Deus, que são dois signos, dois personagens brasileiros. Parece nome de dupla caipira. Mas são também três verbos. Sara, cura e louva a Deus. Então é um banhãozinho. Bem, lindo. Tem poesia, beleza, No jeito de caminhar Tua vontade e grandeza Que percebeu quer mostrar Com o olhar no porvir Enquanto peregrinar Fica aos cuidados de alguém E tem um rebanho a guardar Guarda também o jardim Colhe os frutos do pomar Sabe que agora é assim Suado de trabalhar Faz com as mãos o que é bom Pra ter um que sustentar Alguém carente de pão Faz da sua mesa um altar O Sara, cura no mundo Se algum doente encontrar Passar a andar em dois Se o pé de um Se o pé de um vacilar O outro apoia no ombro Assim que se endireitar Louva a Deus, seu companheiro Dança pra se equilibrar Fazendo um forró Aqui pra você Pra habitar Pra derreter Pra fazer a gente se alegrar A questão A questão A questão A questão Amém. 1, 2, 3, 4. Hoje o som é Brasil! Não é? Que a gente estava brincando aqui. Hoje não é judô, hoje é capoeira. Capoeira, é capoeira. Dia de café. Tá com a gente Roberto Diamanso Cara, eu como admiro esse homem A humildade Um cara que põe sua vida ao serviço do Senhor E o Éder que anda com ele aqui Com esse chapéuzinho maravilhoso Ele não trouxe o meu chapéu de couro Beleza, tá devendo Tá devendo Cara Eu queria Você tava tocando uma música Que eu fiquei super emocionado Depois eu fui descobrir que a minha história é de vida Eu tinha um estilo de vida Um dia um amigo, Wagner O Vagnão Me deu esse texto que é Provérbios 30 Exatamente no versículo 7 Você começou a cantar aquilo Meu corpo tremeu Me remete a um tempo Um tempo de mudança Fala um pouquinho dessa música, Roberto Eu tenho algumas canções Que é um pouco pra me lembrar Do meu voto de pobreza De simplicidade E essa música é bem legal É porque é um judeu perguntando E falando do filho de Deus E tal E ele começa dizendo que não é sábio E diz as coisas tão sábio Que mexe com a vida da gente E pergunta o nome do filho de Deus E tal E pede a Deus pra não lhe dar riqueza E nem pobreza Mas o pão da porção acostumada E aí eu musiquei Assim como posso Quem é que encerrou Os ventos nos seus punhos Quem é que encerrou Os ventos nos seus punhos Se não quem de um barco ordenou Pra tempestade acalmar Quem é que amarrou As águas nas suas vestes Quem é que subiu ao céu Se não o que desceu de lá Diga qual é o seu nome O nome do seu filho Se é que eu sabe Jeová Eloí E Javé Jesus O nome O verbo A palavra Pela qual tudo se fez E eu Feitura Poema Aos homens Recitarei Em meio a essa geração Alço a voz na minha canção Louvando A quem pedirei Não me desmoito Nem pouco Nem riqueza Nem pobreza Livra-me De ser glutão Pra que não seja Maldição O meu paladar Que não me venha Subnutrição Mantém-me do pão Da minha porção Acostumada Que não me venha Subnutrição Mantém-me do pão Da minha porção Acostumada Rapaz, é bênção demais Você saber que o teu coração É tão voltado pra Deus Que você se preocupa E tem um zelo tamanho E um medo De se perder No meio do caminho A ponto de chegar pra Deus E falar Deus, não Não me dê mais Do que eu preciso Porque eu tenho medo De esquecer de ti E te ofender E te magoar Mas não me dê pouco também Senhor Porque eu posso ficar Na miséria E passar fome E isso vai fazer Com que eu venha roubar Você entendeu Então assim Quando É agu Ele diz isso pra Deus Na verdade Ele não tá pensando nele Ele tá pensando em Deus Ele tá zelando Pelo nome do Senhor Muitas vezes a gente Não faz isso com a nossa vida A gente vive